O sininho tocou é nova carta de saudade. E, gente, quero lembrá-los também que estou no rádio, Rádio Capital AM 1040, Rádio Capital FM 77.5, toda tarde, às duas horas, com a sessão da saudade. E peço ainda que todos que me acompanham aqui no canal da saudade, aqui no canal YouTube Eli Correio Oficial, mandem a sua carta, contem a sua história, para que eu possa narrá-la também aqui, tá bom? É só vocês enviarem para cartasaudadeelicorreia.com. Esse é o e-mail para você mandar a sua carta de saudade, que eu já estou esperando. cartasaudadeelicorreia.com. E no canal YouTube Eli Correio Oficial, no hospital, uma imagem, a morte e a vida. Me chamo Juliana, e vou contar para todos vocês o que aconteceu. Eu tenho três filhos, Eduardo, de sete, Isabela, de três e o pequeno Miguel, de um ano e oito meses. No dia 6 de janeiro de 2016, por volta do meio-dia, Eduardo, o mais velho, estava no laguinho de peixe, que não é fundo. Tem um meio metro, mais ou menos, de água. Laguinho esse, que temos em nosso jardim. Avistei Eduardo, tirando água do laguinho com um balde, e Isabela e Miguel, só olhando. Corri para buscá-los, e dei uma bronca, para que eles não ficassem ali, em torno daquela água, mexendo com aquela água. Tomei o balde da mão de Eduardo, e o coloquei na área de serviço. Nós moramos em uma chácara, um tanto distante do centro da cidade. E depois que almoçamos, tivemos que ir ao centro, à cidade, e resolver algumas coisas no banco. E depois de tudo resolvido, voltamos para casa, e chegamos por volta das 16h20. Pegamos as coisas que tínhamos comprado no mercado, colocamos em cima da mesa. E fui ao meu quarto, trocar de roupa. E, caminhando para o quarto, eu fui perguntando para o meu marido, se ele ainda iria voltar a trabalhar, porque já era quase 5 horas da tarde. E ele foi atrás de mim, para responder. Nisso, Eduardo e Isabela foram até o quarto também. E foi quando eu perguntei, cadê o Miguel? E saímos todos correndo à procura dele. Porque eu estava no quarto, meu marido foi atrás de mim para dizer que, se eu não ia voltar a trabalhar, as crianças, os dois mais velhos, foram para o quarto deles. Mas cadê o Miguel? Cadê o Miguel? E saímos todos correndo à procura do Miguel. E eu chamava, e eu gritava, mas veja, foi coisa assim de segundos. Coisa de, entramos em casa, colocamos as coisas na mesa, eu fui para o quarto trocar roupa. Enquanto isso, eu fui perguntando para o meu marido, se ele ia voltar a trabalhar ou não. Ele veio atrás de mim, os dois mais velhos foram para o quarto deles. E cadê o Miguel? Miguel! Miguel! E ele não respondia. Miguel! Miguelzinho! Nada de respostas. O menino tem um ano e oito meses. E cadê o Miguel? Cadê o Miguel? Então, Eduardo, que já tinha saído para procurar pelo irmão, do lado de fora de casa, ele grita, mãe, cadê o balde que você deixou aqui? Eu tinha deixado o balde, que ele mexia lá no laguinho, na área de serviço. Mas cadê o balde? O balde não estava ali na área de serviço. Então, saímos todos correndo em direção ao laguinho de peixe. Eu já saí correndo desesperada, desesperada. E para minha tristeza, ele estava lá. Eu gritava, eu chorava, não sabia o que fazer. O tirei imediatamente do laguinho. Ele parecia um boneco molhado, todo mole e gelado, roxo, na verdade. Nesse minuto em que nós chegamos, entramos e fomos fazer ali as nossas coisas, ele pega o balde e foi fazer o que o irmão fazia um pouco antes, que eu dei uma bronca. Foi lá no laguinho, foi lá com o baldinho. Só que ele caiu no laguinho. Uma criança de um ano e oito meses, o que vai fazer? Mesmo que a lâmina de água seja de 50 centímetros, seja de meio metro. Meu marido pegou ele no colo, colocou ele na grama, começou a fazer respiração boca a boca, massagem, massagem no seu peitinho. Enquanto isso, vizinhos de chácaras ali ao lado, ouvindo os nossos gritos, foram chegando. E nós pedimos ajuda para que alguém, por favor, nos levasse até o hospital. Corremos com Miguel para o hospital. Isso tudo tem uma distância. Tem a estrada que dá acesso até a cidade. E nesse tempo, Miguel não dava sinal de vida. Liguei para os bombeiros, que foram nos orientando de como fazer até chegar com ele no hospital. Meu marido ia atrás com Miguel, seguindo as instruções do bombeiro, e eu gritando com o vizinho, que nos levava ao médico, para correr. Corre mais, pelo amor de Deus, corre mais. Eu cheguei até a bater no nosso vizinho, pedindo que ele corresse mais ainda. Por favor, o mais rápido possível. Na estrada, o sinal do telefone ficou muito ruim. Quase não se conseguia ouvir o bombeiro, o que o bombeiro falava, o que o bombeiro orientava. E eu, e eu só gritava, corre moço, pelo amor de Deus, corre moço, corre. Corre com esse carro, moço. O desespero dele em chegar rápido foi tanto, que ele correu muito, muito mesmo, e acabou batendo o carro em um barranco. Chegamos até a bater a cabeça, devido ao impacto do carro com o barranco. E tudo isso acontecendo com o meu marido, estava tentando fazer de tudo para reanimar Miguelzinho. E nada de Miguel mostrar sinal de vida. Não passava ninguém na estrada. Tentamos voltar e ver se o carro pegava novamente, já que o nosso carro, naquele desespero, não estava pegando, não estava dando partida. Mas nada do carro pegava. Foi quando avistamos o meu pai de carro e tive a esperança de que agora conseguiríamos salvar o meu filho. Mas o carro do meu pai também não estava bom. Já estávamos ali perdendo as esperanças. Porque Miguel não reagia e o tempo ia passando. Um minuto, numa situação como essa, um minuto é uma eternidade. Eu logo avistei um bar e corri chorando, desesperada, pedindo socorro, pedindo que alguém nos levasse ao hospital. E foi quando Deus nos preparou um homem chamado Natal, que nos socorreu. Logo ele nos colocou em sua caminhonete e fomos em disparada para o hospital. Foi quando, de repente, Miguel começou a reagir e começou a vomitar. Meu marido continuou fazendo passagem no peitinho de Miguel. E foi quando meu filho deu um suspiro. E é exatamente nesse momento que chegamos ao hospital. Miguel vomitou novamente. As enfermeiras logo pegaram meu filho, levaram para a emergência e não me deixaram ir junto com ele. E eu chorava feito criança, eu gritava, salve o meu filho, salve o meu filho, pelo amor de Deus, salve o meu filho. Logo veio a médica conversar comigo e foi logo dizendo que o estado de saúde de Miguel era muito delicado, era muito grave. E eu perguntei, mas o meu filho não vai morrer, né doutora? O meu filho não vai morrer, né doutora? Olha, o estado dele é realmente grave. Eu não posso garantir, eu não posso te dar falsas esperanças, mãezinha. Vamos encaminhá-lo para a Universidade de São Francisco, pois aqui nós não temos recursos de UTI. Eu saí da sala da médica desesperada, estraçalhada, mas foi quando ouvi o choro de Miguel. Sim, o meu filho de repente estava chorando e isso me deu uma esperança tão grande. Mesmo diante da gravidade em que ele se encontrava, ele estava chorando. Ainda esperamos para sua remoção para a universidade por mais 40 minutos, enquanto ele estava sendo atendido ali no hospital. Pois havia tido um acidente na estrada e a ambulância estava socorrendo os feridos. Então tivemos que esperar ali uns instantes. O SAMU, felizmente que chega, mas tinha que ser lavado primeiro, devido estar sujo de sangue da pessoa que é acidentada. E com isso o tempo está passando. E meu filho ali dependendo de cada segundo para sobreviver. E chegando na universidade, no hospital da universidade, Miguel foi direto para a UTI. E eu fiquei naquela porta por uma hora. Médicos passavam para lá, médicos passavam para cá e não me diziam nada. Entra máquina, sai máquina, é raio-x disso, é raio-x daquilo e ninguém me fala nada. Depois de horas, eu avistei um senhor saindo da UTI de adultos. Com a imagem de Nossa Senhora nas mãos. E ele vinha rezando pelo caminho com aquela imagem de Nossa Senhora. O caminho que eu digo, o corredor do hospital. Ele sai da UTI segurando aquela imagem de Nossa Senhora, rezando. Quando eu olhei para aquela imagem que aquele senhor carregava em seus braços. Quando eu olhei aquela imagem de Nossa Senhora. Eu vi uma luz muito forte. Eu vi uma luz tão intensa. E eu comecei a rezar com aquele homem. Eu comecei a rezar com aquele senhor. Que vindo da UTI, segurando aquela imagem. Ele vinha rezando. E eu olho e vejo aquela luz brilhando em Nossa Senhora. Que eu comecei a rezar com ele. De repente, a porta da UTI. Onde estava o meu filho? UTI infantil. Se abre. E eu escuto. É por favor. Mãe do Miguel. Nessa hora. As minhas pernas. Ficaram bambas. Eu comecei a tremer. Eu comecei a tremer. Eu não conseguia nem responder que sim. Nem responder que não. Sabe. Eu era a mãe do Miguel. Mas não saia a minha voz. Por favor. A mãe do Miguel. Por favor. Eu comecei a chorar. Mais do que já estava chorando. E desesperada. Perguntando por ele. Eu me joguei no chão. Eu tinha certeza. Que aquela médica ia dar a notícia que ele morreu. Eu me joguei no chão. Não. Não. No que a médica disse. Calma mãe. Calma mãe. Calma. O Miguel está bem. O Miguel está bem. Tudo certo com o cérebro dele. O pulmão dele está ótimo. Mãe. Calma. Não se desespere. O Miguel. O Miguelzinho. Vai sobreviver mãe. Calma. Os exames não deram nada de ruim. Olha. O cérebro dele está bem. Está perfeito. O pulmãozinho dele está ótimo. Então. Calma mãe. Calma. Neste momento. Eu diante da médica. Eu dobrei os meus joelhos ali no chão. E comecei a rezar a Deus. A agradecer a Nossa Senhora. Eu comecei a rezar tão alto. Tão alto. E a médica foi falando. Você pode entrar agora mãe. Pode ir lá e ver ele um pouquinho. Mas hoje ainda ele vai permanecer na UTI em observação. E vai ficar com uma enfermeira só para ele por segurança. Caso aconteça alguma complicação que nós não podemos prever. Vai lá. Vê ele um pouquinho. E volta para casa para descansar. Tá bom mãe? Qualquer alteração nós ligamos para vocês. Mas fica tranquila. Não vai acontecer nada de grave. E quando vi meu filho chorando, chorando. Eu abracei tanto ele. Eu abracei tanto. Eu beijei tanto. E só sabia agradecer a Deus e a Nossa Senhora. Eu agradecia. Ali estava na verdade um milagre. Eu voltei para casa com o coração apertado, confesso. Porque mesmo com os exames não tendo nada, dado nada de mais sério, de mais grave. Mas estava na UTI. E tinha uma enfermeira só com ele. Como a médica disse. Se acontecer alguma coisa, nós estamos preparados. Então, em casa, eu não conseguia dormir. Eu fiquei ali no sofá, ali perto do telefone, do lado do telefone, a noite que não passava. E eu, eu que não via a hora, né? De chegar logo às 11 horas da manhã, para eu poder ir ver meu filho. Eu estava ansiosa. Foi quando 8h20. Quando amanheceu o dia, eu ali, ali ao lado do telefone. Mas quando deu 8h20, 8h20, tocou o meu celular. E eu vi um número. Um número que eu não conhecia. Mas desconfiei que fosse o número do hospital, o hospital da universidade. E nessa hora que eu vi aquele número, e imaginei que fosse do hospital da universidade, eu já me desesperei de novo. E ao atender, alô, alô, Juliana, aqui é da universidade. Quando ela falou que era da universidade. 8h20 da manhã. Estava marcado de eu ir para o hospital às 11 horas. 8h20 da manhã. Quando ela falou que era do hospital, lá da universidade. Eu comecei a tremer. E me joguei no chão novamente. Sabe quando você está no desespero? Eu me joguei no chão. Meu Deus. O que aconteceu? O que aconteceu? Por que você está ligando nessa hora? O que aconteceu? E comecei a gritar, a chorar tanto. E do outro lado, a voz. Tentando me acalmar. Dona Juliana. Calma, dona Juliana. Calma. Está tudo bem? Não. O que houve? Por que vocês estão ligando nessa hora? Era para as 11 horas eu estaria. Vocês estão me ligando agora. Calma, dona Juliana. É que eu quero dizer para a senhora que o seu filho teve alta da UTI. E ele vai ser transferido para o quarto. E a senhora precisa vir para cá para poder cuidar dele. Agora é a senhora que vai cuidar dele. Agora, eu já não sabia se eu ria ou se chorava. Eu não sabia se eu ria ou se chorava. Eu já estou indo. Eu já estou indo. E fomos lá para o hospital. E ficamos... Quer dizer, eu fiquei mais um dia com o Miguelzinho no hospital. Depois, ele teve alta. Os médicos disseram que foi, sim, um milagre. Eles disseram que foi um milagre. Pelo tempo que ele ficou desacordado. Pelo tempo que ele ficou sem respirar. Foi um milagre que, primeiro, ele tivesse sobrevivido. E, segundo, que não tivesse tido nenhuma sequela. Nem em seus pulmõezinhos. Nem em seu cérebro. Os médicos disseram, isso foi um milagre. Hoje, Miguel está aqui do nosso lado. Rindo, brincando. Me abraçando muito. Obrigado, meu Deus. Obrigado, Nossa Senhora. Obrigado a todos que eu encontrei no caminho. Que nos ajudaram a levar Miguel para o hospital. Muito obrigado àquele Senhor que saiu da UTI de adultos com a imagem de Nossa Senhora das Mãos, rezando. E quando eu vi aquela imagem, aquele brilho, e eu comecei a rezar com ele. Mais tarde, e com muita tristeza, eu registro isso aqui nessa carta. Mais tarde, eu fiquei sabendo. Que aquele Senhor, que saiu com aquela imagem de Nossa Senhora, da UTI de adultos, rezando, ele tinha visitado o seu filho, que, antes de morrer, havia feito um último pedido. Queria olhar a imagem de Nossa Senhora antes de fechar seus olhos. e isso, de fato, aconteceu. O Senhor, quando saiu da UTI, segurando aquela imagem, o filho tinha acabado de partir, olhando pela última vez Nossa Senhora. e foi através dessa imagem, e desse Senhor, saindo, chorando, rezando com a imagem, segurando a imagem nos braços, que eu me deparei. E hoje eu chego à conclusão, assim como aquela imagem foi a despedida de um filho, foi a vida do meu filho. porque um milagre aconteceu. Obrigado a todos os anjos, pois meu filho Miguel é um guerreiro, como o anjo Miguel. Com todos os obstáculos que tivemos pelo caminho, quando estávamos correndo com ele para o hospital, mesmo no meu desespero, no meu pavor, no meu medo de perdê-lo, percebi que Deus me fazia mais forte a cada momento. Hoje Miguel tem sete anos, é um menino muito esperto, não ficou com nenhuma sequela, e é o meu orgulho. E todo mundo que o conhece se encanta com ele. Obrigado, Eli Correa, por você levar a minha história aqui no canal YouTube. Muito obrigado, Eli. Muito obrigado. Essa é a minha história. História que a vida escreveu. Que saudade de você! No hospital, uma imagem. A morte e a vida. História do canal YouTube Eli Correa, oficial. O que é 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 o que Obrigado.